Pronto, começamos. Bom, você sabe, no final do ano passado, eu era para fazer uma apresentação junto com o EFIM, mas o EFIM mandou bala e eu achei ótimo, porque ele pegou e finalizou, porque o assunto era muito extenso do EFIM e não cabia mais espaço. O que foi ótimo. Por quê? Veja, eu ia falar sobre novas experiências do século XX, isso aqui é o final daquele livro. Então, tem aqui o Lúcio Fontana... Deixa eu pegar aqui o laser. Então, tem aqui uma arte que o artista fez os cortes na tela e colocou uma tela de uma certa cor e daí pronto, ficou a obra de arte. Ou esse aqui, o Alberto Burri, que usou outros materiais junto, colando. Ou esse Craig Kaufman, que utilizou lâmpadas de neon. Então, a obra de arte foi essa. Ou aqui essa outra. Aqui vocês vejam um esquema de esculturas, esculturas modernas, modernistas, e uma coisa, abstratas. Então, esculturas abstratas, coisa que era uma novidade, porque as esculturas, em geral, não eram abstratas, eram relacionadas a uma pessoa, a alguma coisa. E aqui as esculturas abstratas, como esse outro aqui, o Alberto Urbiani, o Arnaldo Pomodoro, o Humberto Mastroiani, aqui uma outra cultura abstrata, e aqui o Mário Stacioli. São bonitas, mas são abstratas. E também essa apresentação abrangeu o movimento artístico, ou o movimento artístico, que está errado, arte pobre e land art. E aqui tinha o Mário Mertz usando materiais simples para fazer a sua arte. Ou esse outro aqui, vejam, é a escultura de um carro, que era o Chico Echento, e aí feito em gesso e com... Enfim, uma coisa meio estranha. Ou esse aqui é o Land Art. É uma arte que é feita sobre o meio ambiente e ela leva um tempo e daí se desmancha. Então, essa aqui era do Grupo GUM. E essa outra aqui já é a arte usando o computador, que era uma tendência. no século passado. Agora está todo o vapor. Bom, eu também ia apresentar uns mapas mentais desenvolvidos para explicar ou entender como evoluiu a arte. O Enfim tinha mostrado, na apresentação dele, uns esquemas, que eu fiquei maluco. Eu me lembro, na época em que eu coloquei um monte de esquema aí. Até a Helena deu uma curtida em cima. Eu vejo uma coisa. Eu desenvolvi a minha apresentação, que estava programada para o dia 12. E, por via das dúvidas, aqui tem um lance que saiu errado, mas, caramba, eu vou ter que dar uma paradinha aqui. Espera aí, espera aí. Porque aqui houve um pequeno erro. Ah, vai ficar assim mesmo. Bom, então, eu mandei para o controle de qualidade do Carlão e do Roberto. O Roberto, aqui está aparecendo. O Roberto aprovou. Não está aparecendo aqui, olha. E ele aprovou e ele chegou e falou, olha, tem que colocar a arte da Lúcia, que ficou legal. Isso tudo ia aparecer aqui, mas eu fiz um pequeno erro aqui, não está aparecendo. Bom, tudo bem. Ah, está aqui, olha. O Roberto aprovou, sugeriu colocar a arte da Lúcia, que era muito legal. E eu tinha montado o slide dela, mas, quando eu fui colocar a arte da Lúcia, me deu vontade de colocar o autorretrato também artístico de todo mundo, além do trabalho do Ari Baielena, que ficou famoso. Então, vejam aqui. Esse texto que está aqui não era para aparecer. Foi uma besteira que eu fiz, e, como estava escuro, ficou... E até lá, coloquei fundo escuro e escapou. Mas, enfim, vejam aí como é que ficou. Aqui era a arte da Lúcia, que ficou super legal. Aqui é o Ari, a Helena, aqui, olha, toda a turma aqui, que tinha, na época, apresentado. Bom, daí, lembra, eu tinha mandado para o Carlão e para o Roberto. O Roberto aprovou. Mas, o Carlão me enviou uma mensagem no dia 12. E ele falou, bom dia, eu senti falta dos irmãos grafiteiros. Bom, aí surgiu uma preocupação, né? E aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer que eu não sei nada sobre os grafiteiros? Nada, nada, né? A coisa boa é que o EFIM ia fazer a apresentação. Antes. Cadê o EFIM? Ah, ele deu uma saídinha, ele está por aí. Ele ia fazer a apresentação e, de repente, não ia dar tempo que eu fiquei calmo. Porque daí ficou essa ideia, vamos colocar os grafiteiros, não vamos, não estava pronto. Então, foi ótimo que o EFIM me salvou e ele pegou o tempo todo lá e foi ótimo. E eu escapei. Bom, então, seguindo a sugestão do Carlão, eu fiz essa apresentação agora. Eu e a Rua me deu um apoio enorme, levantando tudo e tal. É grafite e street art. E aqui vamos. Vamos começar. E eu não podia parar e deixar de voltar naqueles mind maps que eu fiquei obcecado, maluco, né? Então, você vem aqui, olha, isso aqui, olha, era a árvore da modern art, que eu achei super legal. Dá uma olhada aqui, olha, é uma curtição, vem aqui do início, né? E vai crescendo para chegar a movimentos mais recentes da época, né? Olha aqui uma outra aqui, né? Então, você tem artes do início e chegando em movimentos mais recentes. E aqui tem um outro que foi feito, né? Que era como ver a arte moderna na América. Então, a partir de Braque, Matisse e Picasso, todo o desenvolvimento. O pessoal tentando entender o que estava acontecendo, porque antes a arte se desenvolvia lentamente, né? Os movimentos levavam um século ou mais, né? E chegou no século XX e começou a ter uma explosão de coisas e o pessoal queria entender como é que, né? Como explicar, né? Daí chega a arte abstrata também, né? Então, vou mostrar agora mais alguns desses mapas mentais que vai chegar ao cubismo, né? E a arte abstrata. E aqui tem mais um. Antes de mostrar, tem o que tem... Olha aqui. Saca que legal essa daqui. Essa aí é uma... É um mind map, que é como se fosse uma árvore, né? Vinha aqui do início aqui, dos egípcios, arte egípcia grega, arte das cavernas e tal, e daí subindo as coisas que estavam acontecendo aqui no século XX. Achei uma curtição essa representação. Bem, então, esse Alfred Barr, ele montou um gráfico. O Alfred Barr, ele foi diretor fundador do Museu de Arte Moderna. Se vocês clicarem aqui, eu vou mandar para vocês aqui, tá? Vocês vão ver, tem a referência, tá? Então, está tudo referenciado. Então, ele, olha, ele começou a montar uns esquemas para entender, e ver quem que influenciou em quem e tal, né? Olha aqui, tem aqui mais outros esqueminhas. Esse daqui, ele apresenta depois, dessa forma, já mais organizado. Então, é como evoluiu a arte desde o final do século XIX até chegar no cubismo e arte abstrata. É uma tentativa de explicar que movimentos impactaram para chegar no cubismo e na arte abstrata, que eu achei superlegal, né? E não foi só eu, né? Obviamente, outras pessoas acharam. Aqui, olha, vem mais um pouquinho dessas árvores, que também são curtição. e aqui, mais recentemente, foi feito um trabalho para tentar explicar a evolução. Isso é de 2012, tá? E aqui foi uma outra forma de mostrar. Se vocês forem lá, é animado. Então, aqui, se entrar no link, aqui, você vai ver que, você dá uma clicada aqui, aparece aonde que, em princípio, deve, que tipo de arte deve ter sido impactada por cada um desses. é animado, isso aí é bem interessante. Bom, então, vocês podem ver aqui, tem sempre o link que vocês podem entrar, tá ok? Eu vou entrar agora. Bom, e agora, esse assunto continuou, para, então, entender como é que chegou, ou chegamos, né, na época, né, no grafite e na arte de rua, no grafite e street art. Então, movimentos precursores do grafite e da arte de rua. Olha aqui. Então, aqui tem os movimentos que, em princípio, levaram a chegar, né, ao desenvolvimento do grafite e da street art. Isso daqui tem evoluções que vale a pena fazer outras apresentações. Então, eu não vou abordar isso daqui. Eu vou abordar grafite e street art e vou mostrar coisas mais recentes que talvez se encaixem no neo-expressionismo, no urban-modernismo, etc. Tá? Então, eu vou mostrar grafite e street art e vou mostrar coisas mais recentes que se encaixem em algum desses movimentos aqui. Né? Porque é super amplo e você pode gastar um tempão aí, você pode ter um curso. aliás, a Miriam fez um curso sobre abstracionismo, só sobre abstracionismo, que está relacionado a esse daqui, a chegar na arte abstrata. Bom, então, eu peguei daqui, eu tentei montar um esquema que ficasse mais fácil de mostrar e eu fiquei trabalhando. Ah, não, antes disso, eu coloquei esse mapa mental aqui, que esse foi um mapa que a Helena gostou e curtiu pra caramba, né? Ela viu esse mapa e ela falou o seguinte, olha aqui, por sinal, olha aqui, está a fonte do mapa, tá ok? Lá do Museu de Arte Moderna. Ela viu esse mapa e falou, mas que coisa mais complicada, não é, Helena? E falou isso daí. E daí, olha o que ela inventou. Olha, veja a visão dela e essa é uma visão mais recente. Eu pedi pra ela dar uma atualizada e ela fez uma visão recente daquele e desse outro aqui, né? Então, isso aqui, a Helena, ela entende esses mapas mentais já dessa forma, super artística, né? É cabeça de artista. Mas, enfim, mas eu vou pedir um pouco de paciência aí pra vocês, pedir o benefício da dúvida, tá? Pra vocês terem paciência, que nós vamos pegar e vamos seguir um pouco esse mapa. Eu sou engenheiro, então, essa coisa de uma coisa impactando a outra eu achei ótimo e eu acho legal. Então, eu vou seguir por aí, né? E eu, aqui tem o cara aí que é do Alfred Barr que montou isso daí, né? E aqui eu tentei montar um esquema que representa isso de uma maneira aqui mais, assim, talvez, engenheirística, né? Então, então, daí eu vou começar a seguir esses vários, esses vários movimentos pra chegar em artista, em grafite e street art. Então, vamos lá. Vamos seguir, vamos dar uma olhada nos principais movimentos precursores do grafite e street art. Então, veja, sempre eu vou ficar colocando, dando uma, né? Só, pra vocês não se perderem, olha aqui, ou tem esse daqui indicando onde é que nós estamos, ou esse daqui, olha, nós vamos percorrer isso aqui tudo, rapidamente, né? É um slide por movimento, né? Cada um desses movimentos dá pra ter uma apresentação específica, né? Mas vamos lá, esse movimento era formado por esse, Arte Brute, né? Que é do, o Dubufeira é o principal, cara, né? Ele era formado por artistas autodidatas que estavam fora, pensavam fora do mainstream, do, 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 enfim, da corrente de desenvolvimento das artes, né? Eles não tinham a menor preocupação, criavam do jeito que queriam, eles não sentiam necessidade de ter conhecimento por parte de ninguém, estavam numa boa, curtindo, né? Além do mais, eles não tinham, eles entendiam que eles eram livres de influência da tradição anterior, né? E quem fala isso é o Dubufeira, em 1949, né? E houve uma primeira exposição, que foi na galeria René Duan, em 44, essa galeria ficava em Paris, eu não sei se ainda existe, né? E nessa primeira exposição de arte bruta, foram apresentadas as odas de vários artistas, incluindo Dubufeira. E vejam aqui, olha, Dubufeira, olha aqui, é uma arte, né? Parece aquela arte naif, né? É uma arte, arte bruta, olha que interessante. É esse Dubufeira, olha, tem mais esse aqui, olha, achei simpático, né? Aqui, esse aqui, olha, é uma mulher dando à luz, olha que interessante. Enfim, e olha aí o Dubufeira aqui, morreu em 85. Bom, Action Painting, esse é do Jackson Pollock, que é um maluco beleza, muito legal, esse daqui, eu vou mostrar um pouquinho só, deixa eu ver se vai, e aqui a minha internet está devagar, talvez eu venha me arrepender amargamente. Eu acho que não vai rolar, não, não vai rolar, eu vou desistir, acho, se eu conseguir desistir, né? Vamos ver, agora eu não consigo desistir, vamos ver se eu consigo desistir. Vamos lá, pá, consegui. bom, esse aqui vale a pena vocês entrarem, porque dá para ver ele fazendo uma obra de arte dele. Olha aí, tá? Ah, o negócio está aparecendo aqui, deixa eu ver se eu consigo. Pera aí. Estão ouvindo, né? Estamos, ouvindo. Estão ouvindo? caramba, deixa eu, eu vou ter que pegar e dar um jeito aqui. Caralho, caramba. O que vocês estão vendo agora? Você? Eu? Ah, ótimo, perfeito. Ah, aqui, olha, deixa eu colocar lá o bicho aqui. É um doidão, ele me atrapalha, olha aqui, ó. olha aí. Deixa eu pegar de novo. Olha aí. Só aparece você, vai. Eu? Caramba! Que maluquice! Deixa eu voltar aqui. Olha, vocês me dão um toque, me dão um toque, se pinta essas maluquices aqui. Pera aí, deixa eu dar um jeito aqui. Eu vou perguntar você, como eu vou olhar para um Pauluc painting. Eu vou tentar receber o que o painting tem a oferecer. Eu acho que é uma coisa que sejam gostando, já que a musica é gostado. Depois de um tempo, você pode gostar ou não, mas eu acho que, pelo menos, dê-la uma chance. Jackson morreu em 1956. Blue poses pintadas em 1952. A primeira vez que eu vi isso no Whitney Museum, quando estava em 54th Street. Eu vou parar aqui. Sente que legal. Aqui é o outro que está aqui no museu, se não me engano, no Museu de Arte Moderno. Mas, enfim, eu vou cair fora daqui. Espera aí. Vou voltar aqui. Wagner, quando você procura aí, tem um filme chamado Pollock com Ed Harris. Já deve ter uns 10, 15 anos esse filme, que é excelente. Coloca aí o link, se você puder, Reginaldo. Tá bom. Maravilha. Maravilha. Bom, vocês estão vendo a continuação da apresentação agora, né? Certo? Então, vamos lá. Enfim, esse cara aqui deu ideias para muita gente. Eu acho espetacular o que ele fez. Mas, enfim, continuar. Colagem. 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 Colagem era um outro movimento. Movimento menor, né? Mas esse George Brack era o principal cara desse movimento. Aqui, olha. Isso aqui é aquele esqueminha que eu sempre mando para vocês de algum artista aí. todo dia de manhã tem uma janelinha dessa, né? E aqui, alguns trabalhos feitos por ele, né? Então, a ideia, papier, colé, colagem, né? E aí segue. Letrismo. Letrismo. Veja aqui, olha, é usar o pessoal escrevendo. Um artista nosso aqui era o Milor, né? Que ele, ao escrever o nome dele, ele sempre curtia, né? Escrevendo o nome dele e fazendo uma arte com o nome dele, né? E aqui, olha. Então, vocês veem aqui tudo e aqui. Isso aqui tem uma influência direta no grafite, né? Mas, enfim, seguindo. Tem esse outro lowbrow art, né? O lowbrow significa not highly intellectual, não muito intelectual nem aculturado, né? E aí tinha uma coisa entre os tabloides lowbrow, que eram os tabloides de baixo nível, né? Então, eles se chamavam mesmo, né? Foi chamado uma arte de mais baixo nível, assim, né? De forma até irônica. Então, ele também era chamado por surrealismo pop, que é um movimento underground de cartunistas, tipo Robert Williams, Gary Panter, e esse movimento surgiu em Los Angeles. Então, vejam aqui alguns dos trabalhos dessa lowbrow art. aqui é Robert Williams, se não me engano, tá? E isso aqui, vejam, isso aqui... Depois a gente já viu desenho na parede com coisas parecidas, né? E, enfim, desenho depois em quadrinho, charge, chargeista, né? Isso aqui deu ideias, né? Interessante. É um movimento considerado um movimento intermediário aqui, né? Esse aqui são movimentos maiores, aqui são movimentos menores que seguem esses outros que são de maior fôlego. Mas vamos lá. Spray paint. Olha, spray paint que tá aqui foi fundamental, né? Ela foi inventada em 1949 pelo Edward Seymour, né? essa latinha de spray, né? E aí, bom, foi uma curtição, né? Possibilidade de ficar fazendo arte com essas latinhas de spray, né? E aí veio spray paint, foi muito importante, né? A chegada, né, do spray paint. Daí tem advertising e aesthetic. Isso aqui é o esquema de arte utilizada na propaganda. Lá nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é rei da propaganda, né? Os americanos e tal, essa questão da propaganda. E aqui tem algumas. E elas nem sempre eram, né? Não eram politicamente corretas. Isso aí era tudo ok, né? Se esse cara fizesse isso agora, ele tava preso, né? Dos dois, né? Principalmente esse daqui, né? Tava preso. Mas, enfim, né? Vamos lá. Então, esse aqui é um outro movimento que impactou o surgimento da pop art. A pop art, ela sofreu influência. Arte ativista. Aí eram caras que queriam mudar o mundo, marxistas e tal. E aí, né? Arte ativista, né? E aqui é assim. A gente sabe os nossos amigos aqui, né? Esse aqui surgiu em 1950, mas esse aqui a gente se lembra, né? Esse aqui é maravilhoso. Esse aqui eu me lembro toda hora desse aqui, né? Só dói quando eu rio. Esse aqui era espetacular. Mas, enfim, os movimentos, a arte e o precursor foi o Picasso, né? Arte ativista. Bom. Beats. Beats. Esse daqui é muito maluco. Parece o Dada. Eu... Isso aqui eu gostaria de mostrar. Aqui tem uns cut-ups. Ele... Porque a ideia aqui é a seguinte. Pega um texto, escreve um texto, corta o texto, daí rearranja e dá um outro texto. Da mesma maneira, eles pegavam o filme e eles faziam cortes e juntavam de forma diferente, né? Então, era um negócio muito maluco, muito maluco. Eles deviam estar debaixo de ácido, LSD, tudo. Muito maluco. Mas é curioso e vale a pena dar uma olhada aqui. Esses cutting-ups movies aqui. Que estão aqui, olha. São esses daqui. É muito interessante, tá? Então, é bem curioso e é uma curtição. Dá uma olhada. Acho que vale a pena se der. Eu até coloquei para mostrar para vocês, mas a internet é um pouco lenta. Eu não vou mostrar agora. Bom, semiótica é um outro assunto que influenciou e continua tendo alguma influência. É uma questão... Isso aqui não é arte, é mais uma maneira de entender a arte, né? Enfim, é uma tentativa de uma disciplina que tinha como ideia fazer ligações entre códigos, entre símbolos. Enfim, é um outro movimento que impactou. E daí ele, em princípio, continua trazendo influência. Não parava aí só. Os happenings. Happening. Eu me lembro que uma vez... Bom, eu vou... O happening é um happening. É uma cena. Então, o pessoal fazendo um esquema de arte, mas tendo movimento. Então, tinha movimento. Então, a arte ocorria, parecia até um esquema meio de teatral, né? Eu me lembro que uma vez eu estava lá no IPT, e o Hélio se lembra disso, tinha a CIPT. Era uma associação de funcionários. Eu fiz parte da diretoria. A gente queria mudar o mundo naquela época e tal, né? E nós fazíamos... E tinha uma coluna que ainda tínhamos um time de futebol que era... Ele ficava sempre... Era tudo grosso. Jogando, eu fazia parte do time. Eu que montei o time. O Marcos Rodrigues fez parte do time. Ele está aí também, né? Enfim. E era um time de pessoal que não era craque. Absolutamente. Muito pelo contrário. Então, o que a gente sempre tentava... Falava que, pô... Não é só os caras que têm sucesso que tinham ter vezes. Os grossos também. Então, nós falamos... Tinha um campeonato de futebol lá interno do IPT. Então, tinha a final. A preliminar da final era a última e penúltima disputa. Graças a Deus, nós perdemos. Ficamos em último. E daí... Daí vinha a final. E daí tinha a coluna do Gravata. Que todo mês saía uma coluna. Que era uma atiração de sarro geral. E nessa é uma vez um festival do Gravata Vermelho. E nós tivemos um happening. Então, tinha um cara com latinha de spray e desenhava. Então, tinha música. O cara ia desenhando ao mesmo tempo. Lá no anfiteatro do IPT foi uma maior curtição. Foi uma curtição enorme isso daí. Mas, enfim, continuando. Pop art. Pop art. Pop art já foi super bem explorado pela Jaqueline. Era um dia que a Jaqueline e a Lúcia fizeram uma apresentação. Super legal. O Andy Warhol, que é o cara. E esse Roy Lichtenstein também. Que é espetacular. Que tem essas telas dele aqui. Enfim, esse aqui é o Chris Barker. Que fez... Isso aqui é tipo pop art. Que era a capa do Sgt. Peppers. E aqui, esse aqui é o Revisitando. É recente. Pessoal tudo com máscara e tal aqui. Super interessante. E nós temos o Romero Brito, que bebeu dessa água aqui do pop art. E ele faz um sucesso enorme no mundo afora. Romero Brito. Aqui nós temos também o Richard Hamilton. Que esse cara aí foi um inspirador inicial. Ele que colocou esse termo pela primeira vez. Enfim, a ideia é usar cores intensas. Tem usar também bebê na fonte lá das propagandas. É super interessante com a parte. Curdição total. A apresentação foi super legal da Jaqueline. E aqui, gente, tem fontes. Então, vocês podem entrar. Bom, seguindo. Temos aqui os situacionistas. Internacional situacionista. Aqui também. Pessoal revolucionário marxista. Que quer mudar o mundo e tal. E nós temos aqui toda uma arte que muda um pouco. sai do esquema anterior. Eu acho que ela bebe na arte. Ela bebe na arte. É tipo abstrato. Uma arte abstrata. Mas, enfim. Eu achei bastante curioso e interessante. E daí nós chegamos no grafite. O que se entende por grafite? Grafite pode ser entendido como caligrafite. Caligrafia de rua. Então, é caligrafia. E os artistas de grafite, nos Estados Unidos, no país de língua ingresa, eles são chamados de grafite writers. São os caras que escrevem o grafite. Então, você pode entender grafite como um movimento de protesto contra regras, status quo. Eles estavam lá com a latinha de spray e mandando bala, fazendo coisa que é considerado ilegal. que eles ficavam pintando o muro e tal, pintando tudo, parede, etc. Corria o risco de ser preso. E era um movimento de protesto. E ele é formado por uma mistura de curvas, ângulos fechados, com volumetria, às vezes sem volumetria. Ele tem vida curta, porque está pintando um lugar e de repente alguém vai lá e apaga, ou escreve ou faz um outro por cima. Então, a expressão do grafite acaba sendo preservada em fotografia. De certa forma, é um tipo de arte que tem proximidade com a música e com a dança. Ele tem um ritmo. A ideia do grafite é ter um ritmo, a maneira de escrever. Tinha que seguir um ritmo. Os movimentos e formas são repetidos até o autor criar um estilo próprio. Então, eles iam imitando uns aos outros. Ou tinham os mentores que tinham os pupilos, que iam pupiando e tal. Até que eles faziam tanto que daí começava a bolar o estilo próprio. A ideia era ter o seu próprio estilo, de escrever. Escrever mensagens. Então, o objetivo do artista era desenvolver o seu próprio estilo. Então, era um processo criativo, compartilhado e colaborativo. O pessoal se ajudava. Enfim. Porque era pura curtição e ponto. Os mais experientes acabavam se tornando mentores dos mais novos. Sendo que, às vezes, eles tinham discípulos. Aqui essa frase está ruim, mas enfim. Em Nova Iorque, agora, os mais experientes estão na faixa de 60 anos. Ou mais. E já começa a ficar difícil de ter o pessoal novinho como discípulo. Fica mais complicado. Já não é tão simples. E a coisa que foi tão legal que eu dei uma olhada e até achei e comprei um manual escrito por grafiteiros experientes de como fazer. É um manual que dá dica e não dá regra. Claro, o grafite não tem regra. A ideia era ser contra a regra. Contra as regras. Não é contra a regra, né? Contra as regras. Enfim. E olha aqui, olha o manual. Grafite cookbook. É bem interessante. Bem interessante. E olha aqui. Opa, isso aqui saiu fora de ar, mas é aqui. Tem o tag. Tag é uma assinatura. Em geral, é linear. Olha, isso aqui é um tag, olha. Olha, aqui são tags. Tá? São assinaturas, né? E o throw up. Aí, ele é o nome do artista. Que daí é desenhado no estilo de bubble. Redondinho, assim, com bolhas e tal. E a ideia é a seguinte. Gente, eu tô aqui. Ele quer chamar a atenção. Grafiteiro, ele faz tudo, mas ele quer ser visto. Quer chamar a atenção. Então, ele atua de tal maneira a chamar a atenção. E Nova York foi o epicentro desses movimentos. Desses dois movimentos, porque eu tava me referindo aqui ao grafite e street art. Então, Nova York foi o centro, né? Olha aqui, ó. Um throw up aqui, olha. Veja. Um jeitão. Olha aqui. Esse aqui é o nome de um grafiteiro. Bom. E aqui tem os tags aqui de outros caras chegando, né? E fazendo junto. Então, tag é uma assinatura. Em geral, é linear. Olha, dá um bico aqui, ó. E aqui o pessoal escreveu. Isso aqui ele primeiro desenhou e depois ele tá copiando o desenho que ele fez aqui, ó. E aqui, olha. Esse daqui já tem o throw up, né? Olha aqui. Throw up é o nome do artista. No anterior eu já tinha colocado um pouco. Isso aí, ó. Esse aqui tem uma certa mistura. Mas aqui, olha. É estilo bubble. Olha aqui, ó. E aqui, olha. Esse é o dito cujo que tava aqui que eu pus errado lá. Vou tirar depois. Bom. Seguindo. Tem as peças de grafite, né? E é um conjunto de letras que formam um nome, né? Então, aqui você tem as peças. Olha aqui, olha. Aqui tem várias. Olha aqui. E como fazer letra no grafite? A ideia é que precisa ter uma certa fluidez. Tem um flow, assim, né? Tem um ritmo. Olha aqui, ó. Dá um bico. Isso daqui é do manual lá. Então, você pode fazer desse jeito. Ou assim, olha. Olha aqui. Como pode terminar e determinar assim. Pode terminar assim. Ou você pode juntar um pouco. Olha, juntou três aqui. Ó. Então, é uma dica, né? Se o cara tá afim de fazer grafite, esse manual é interessante. Se você, no final, você começa... A gente começa copiando mesmo, né? Pra daí sair com algo mais original. Olha aí. Olha que legal isso aí, ó. Então, aqui tem mais um papo que tem o funk, que é... O grafite precisa ter uma certa personalidade, flavor. Deve ter um individualismo, né? Ele tem que ter um flow, ele tem que poder fluir numa boa, né? Qual é a forma favorita? O oval é a principal, né? Composição, né? Os componentes, eles têm que interagir de uma maneira dinâmica. Olha aqui, olha aqui. Veja aqui como eles interagem adoidado aqui, né? E a ideia é mostrar energia, chamar a atenção. Essa é a ideia. Chamar a atenção. Então, tem que ter balanço e não pode ser chato. Então, a ideia é fazer uma coisa no ponto, pra não ser chato. Pra poder chamar atenção e não ser chato. Achar esse ponto. É ser o sal da terra, né? Achar o ponto. Não ficar sem sal e não ficar com sal demais, né? Bom, então, o que é mesmo grafite? Então, aqui tem um cara de Copenhague aqui, Sweat. E TWS aqui, olha lá. É Ultimate Creative Freedom. É o esquema, o máximo de criatividade, né? Então, tem a vantagem que você pode pintar o que você quer, aonde você quiser, né? O problema é que o pessoal do grafite, eles ficam preocupados, né? Tem o problema de regras e tal. Enfim, gente, tá aí pra vocês darem uma lida, que eu acho interessante. Isso aqui tá grande, eu não vou ler, né? Que é grafite? I've always been wondering, why do I do this? Competition is a good motivator. Competição. Aí tem o pessoal que fica competindo, quem chama mais atenção, quem faz coisa mais legal e tal, né? But the basic primal urge is to do stuff like that is to prove your existence. You don't want to remain nameless. Writing your name is proving that you exist. So, os grafiteiros escreviam o seu nome de uma maneira artística, né? E aí vai. Olha aqui. Então, qual é que é a sua favorita detalhe da letra, né? I don't see my graffiti with that kind of vision. It's a way more instinctive. I can tell you what part of my shapes I prefer because I see my pieces as I hold. I would be a lie or a bullshit to tell you I love the upper part of my F. It doesn't matter to me. Bom, enfim. O que é um estilo, né? Ele fala que o estilo dele é a criança dele, é o bebê dele, né? Então, eu comecei a pintar. Olha, as I started to paint, he was a baby. Year by year, he grows. Então, ano by ano, ele cresce, ficando cada vez mais esperto e forte, poderoso, né? Como toda criança começou imitando, mas daí foi seguindo tendências, enquanto tentando encontrar a sua própria maneira de fazer. Para outras pessoas, pode não ser nada especial, mas, para mim, meu estilo é tudo. Então, enfim, é uma maneira... É barato, né? Não precisa comprar tela, né? A tela está por aí, né? São as paredes por aí e o cara vai curtindo e ele está colocando o nome dele e mostrando para o mundo, né? A sua existência como um artista. Olha isso aqui que interessante. Enfim. Ó, veja. Agora tem uma série de coisas. Ah, tem esse Jean-Michel Basquiat, né? O Samo. Ele escreveu como Samo, Same Old Shit. Que era... Esse era o... Ele assinava como Samo. Daí ele vem com o Samo Is Dead. Esse Samo era ele junto com um outro amigo que escrevia esse grafite. E daí ele falou que o Samo Is Dead, um amigo, ficou pê da vida dele e ficou muito tempo sem falar com ele. Mas esse cara era um artista. Veja. Dá uma olhada. Que espetacular. Olha. Simplesmente espetacular. E ele era super amigo do Warhol. Quando o Warhol morreu, ele ficou super down. Olha, vale a pena assistir. Tem uns videozinhos que eu deixei aqui para vocês poderem dar uma curtida. Que é do Jean-Michel Basquiat. O que vale a pena entrar aqui é uma curtição. E ele... Olha... Sente aqui. Isso daqui é um assunto de um cara que ele estava grafitando e foi preso. Era o Michel Stewart. E ele foi preso e logo em seguida apareceu morto. Então, isso daqui foi em 1985, se não me engano. E ele daí fez esse movimento de protesto. Ele ficou super down com isso. E com a morte do Warhol também. E ele entrou numa espiral negativa. E acabou morrendo de overdose. Ele ficou super deprê. Mas ele era amigão do Warhol. O Warhol, quando encontrou com ele, não estava nem aí para ele e tal. Daí ele percebeu que o cara era fora de série. E ele morreu com 27 anos. E as obras dele são super valiosas. É um cara incrível. E era um grafiteiro que daí também foi para a tela. É espetacular o cara. Vale a pena dar uma olhada nesses vídeos aqui. Esse Michel Stewart é o amigo do Basquiat que morreu após ser preso por grafitar. Então, olha aqui o que o Basquiat desenhou. Você vê que isso aqui é super atual, né? Esse problema aqui. Então, em suma, dá uma olhada aqui. Uma outra aqui. Esse aqui é o Kate Herring. É um outro grafiteiro aí que montou. E aqui esse Michel Stewart estava grafitando no metrô de Nova York quando ele foi preso aqui na estação da Force Avenue. Olha, eu me lembro de ir para Nova York nessa época que os trens estavam absolutamente todos pintados. Todos, todos. Todos com grafite e esse bubble, né? Bubble e tudo. Era uma zona do cacete. Era tudo, né? Bom, e naquela época Nova York tinha uma indiscriminalidade grande. Eu me lembro que uma vez estava eu e a rua lá. Fomos passar para um lugar e nós passamos no meio daquele do bairro negro lá. Como é que é meu nome? Harlem. Putz. Daí deu uma preocupada, sabe? Deu uma preocupação. E nós ficamos na casa de um amigo que ficava lá perto. E de noite você ouvia o pessoal jogando, bebendo, né? Bebendo cerveja e tal e jogando para fora. Daí você ouvia a garrafa bem, 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 bem. Epa! Sabe? Mas era o tempo todo. Era o tempo todo. Era uma época que Nova York estava enrolada. Daí acabou que teve todo o movimento de acabar com o grafite, né? Enfim. Mas ainda continua Street Art. Mas o grafite está menos porque a repressão ficou grande lá. O grafite. Bom, o Kate Herring. Esse cara, o grafiteiro, que ele desenhou essa outra aqui, que eu achei muito legal, né? Impressionante, ó. Dá um bico aqui. Mostra bem, né? A situação dos negros lá. Bom, aqui o Kate Herring, então. O grafiteiro do metrô de Nova York, que viveu dois anos perto de Ilhéus, no município lá. E olha aqui ele desenhando lá na Bahia. Olha aqui. Ele também morreu jovem. Cara super... Olha que interessante aqui, ó. As imagens aqui, eles se sentem em movimento aqui, né? Bom. Aqui outros grafite writers. Dá um bico aqui, olha. Esse aqui é o tag, né? É o tag, simplesmente. Aqui é tipo throw up, né? Aqui, grafite no trem. Num vagão lá da Canadian National. E agora, gente, eu vou mostrar um monte de imagens, que eu comprei um livro bem legal, que eu vou mostrar pra vocês depois, com... Putz, é grafite no mundo, né? Então, olha... Ah, esse aqui é no trem, esse aqui é em Chicago, se não me engano. Olha que legal. Ele tá bonito. Olha, esse aqui. Grafite Planet. Super legal. Baratinho. Vocês vão lá na Amazon e pegam aí no Kindle. Bem legal. E aí tem grafite pra dar com pau. É super interessante. E tem o nome dos caras. Aonde? Aonde? A maior... Muita coisa nos Estados Unidos. Daí tem o Canadá. Olha que legal esse aqui. Deixa eu voltar esse aqui. Sente. Olha que fantástico. Esse daí é em Cuba. Havana. Olha. Em Cuba. E foi feito por... Foi feito por... Foi feito por... O Vitor Moura. De Cuba. Viti. Do Brasil. Worn. ABC. O Dom Zaza. E Neon. Da Alemanha. Então, ó... Esse é um trabalho... Que não é um trabalho de um grafiteiro só. Um trabalho conjunto. Esse daqui no México. Cidade do México. Aqui. Lima de Peru. Uruguai. O grafite espalhou, né? Olha que legal isso aqui. É demais. Porque isso aqui é street art junto com o grafite, né? É a própria... O próprio arte de rua desenhando o... Fazendo o grafite, né? O grafite writer com street art. Essa é na Argentina. Aqui, Argentina, os dois. Gozado que não foi a Eva Peron, né? Chile. Olha que interessante, ó. Muito legal. Esse daqui é a Nicarágua. Essa aqui, olha. Tem um... Tem um... Tem um certo, né? Movimento aí, uma... A ignorância é o pior pecado de um povo. E a maior... Ah... Aí, não sei. Enfim, o cara tava protestando. Não deu pra entender direito. Bom, esse outro aqui é na Guatemala. Vocês veem que os movimentos... Isso daí foi copiado, né? Olha, isso aqui da Colômbia. Isso aqui parece uma... Uma via lá que eles têm uma via elevada. Em Bogotá. Olha aqui. Rio de Janeiro. São Paulo. Esse aqui é o Binho. Ah, que... Os nossos famosos gêmeos. Aí, o grafite deles. Lá na 23 de maio. Isso aí foi apagado pelo Dória, né? Dória apagou. E colocou... Colocou o muro verde. Ah, e veja esse daqui. Esse grafite em Moscou. E olha aqui. Isso aqui é do Pop Art. Né? É... Direto do Pop Art. Do Lichtenstein. Roy Lichtenstein. Aqui, dá um bico aqui. Aqui, dá um bico aqui. Tem várias... Várias peças, né? Esse aqui é em Taiwan. E olha, são vários. É um crew. É um crew. Tem o Servo CME crew. Então, aqui é a equipe que se chamava Servo CME. Essa outra equipe que se chamava CME. E tem uma outra equipe. São várias equipes. Várias equipes que fizeram. Isso aqui deve ser uma de cada equipe. São três equipes aí que ficaram para fazer. E olha aqui. Isso aqui é um negócio de metal que está fechando uma área aqui. Aquelas coisas horrorosas de metal. Ficou bem legal. Isso aqui é em Shenzhen, na China. Shenzhen é uma cidade que tem 25 anos de idade e já tem mais de 12 milhões de habitantes. Tem mais. Uma cidade nova que eles construíram do lado de Hong Kong. Eu já estive lá para Shenzhen, indo para Guangzhou, de Hong Kong. E lá em Shenzhen, eles fizeram o Shenzhen que era para copiar Hong Kong. Então, eles ficavam lá espiando que saía de Hong Kong e vindo para trazer. E ela cresceu, a cidade. Então, é um lugar atualmente de tecnologia, de alta tecnologia e tal. Aqui é a Coreia do Sul. Aqui o Japão. E é interessante, né? É que parece, né? A maneira de escrever japonês e chinês é diferente, mas quando se faz no grafite fica tudo meio parecido. E vocês veem que são vários aqui, ó. Aqui, Nova Zelândia, Austrália. Paris. Paris aqui também. Aqui tipo, né? Super moderno, né? Enfim, isso aqui no trem, lá no subúrbio de Paris. E aqui mais alguns de Paris. Isso aqui. Bom, street art. Bom, street art considera que a cidade é a sua tela, é seu canvas, né? Então, the city is my canvas. Então, enfim, é igual os grafiteiros também, né? Que usavam a cidade como a tela deles, né? Então, os artistas de rua, eles correm risco de prisão por criarem e mostrarem sua arte. Precursor foi o Richard Hamilton, no Canadá, né? Alguns, no entanto, conseguem desenvolver o trabalho, recebendo, inclusive, pagamento para desenvolver. E daí nós sabemos, né? Em São Paulo, né? Em São Paulo, né? O pessoal, esses graviteiros fantásticos, novos, aqui, tem situações que são pagos. Você tem um prédio que tem uma parede que ela é cega e de fazer uma arte lá, né? Então, eles recebem, às vezes. Por isso daí, são pagos, né? Enfim. E os artistas de rua fazem muito uso de instêncil também, né? E aí vai alguns exemplos. E aqui tem esse link aqui interessante, a evolução do street art e o nascimento do street art. Vale a pena vocês entrarem. E aqui é um livro que eu comprei, street art, feito pelo Kent, pelo Cat. É o mesmo que fez de grafite. É super interessante. Então, eu vou mostrar algumas coisas que eu peguei dele também. Então, aqui vai. Street art. Uma arte não oficial e independente. Uma arte visual não oficial e independente. Criada em locais públicos para visibilidade pública. Então, a arte, street art é associada com os termos de arte independente, pós-grafite, neo-grafite e guerrilla art. Então, uma arte guerrilheira. Olha que legal isso aqui. Richard Hamilton. Esse é o cara que foi esse carinha aqui, né? E ele começou a desenhar isso aqui. Isso aqui é local que teve o assassinato e ele desenha, né? E aqui você tem ele... Ele curtia muito morte e tal. Curioso que ele não é mexicano, ele é canadense. Mas, enfim, muito sobre o sombra, a morte e tal. Aqui é o gato. Olha aqui. Várias versões do mesmo gato. É bem interessante. Tem o Avante, que é um grupo de artistas de rua. Olha aqui. É material deles. E eles eram de Nova York. Então, veja aqui, grafite em ponto de ônibus. Isso aqui é um local que... Um painel no ponto de ônibus fizeram um grafite lá. Desculpe. Um street art. Fizeram uma arte lá. Então, veja. E tem uma combinação com grafite também. Aqui é o pessoal que vai e faz por cima também. Mas, em geral, os grafiteiros respeitam os artistas gráficos. Mas a gente não pode dizer que isso acontece sempre. Porque, junto com... No grafite tem muito a questão da pichação. Que também é para colocar assinatura. Mas, às vezes, cai no extremo de vandalismo. E você vai para o excesso do vandalismo, que é a pichação. Mas, enfim... E daí, muito pichador acaba pichando em cima da própria arte artística. Da arte de rua. Que, às vezes, ela foi liberada. Ela foi consentida. Olha, pode fazer aqui. Daí, os caras vão lá e... Pum! Em cima e fazem aquilo que não deviam. Porque eles são... Forma de protesto. Como se a arte de rua fosse uma arte legal. Mas, enfim... Segue aqui. Segue o jogo. No Pinterest. Eu peguei vários quadros aqui. Várias coisas. No Pinterest. Vocês vão lá. No Pinterest, pega o grafite, street art. É uma curtição. E daí vocês têm a informação de quem foi que desenhou. Mas tem coisas belíssimas. Vejam. Olhem. Coisas belíssimas. Sente isso aqui. Né? Né? Olha. É... Tem coisas maravilhosas. Street art. Mais. Aqui na China. Olha. Olha aqui, ó. Bem legal. Esse daqui. Esse daqui. Shepherd Theory. El Pollo Loco. De Los Angeles. Esse daqui é um grafiteiro de Los Angeles. É um artista. Um street artist. Os gêmeos. Os gêmeos são absolutamente fora de série. Tem hoje uma exposição no... Lá na... Onde que é? O... O... Pinacoteca. Pinacoteca. Isso. Na Pinacoteca dos gêmeos. Tem... Tem... Eu até coloquei o link aqui. Ah... Do... Do... Do cara que... Que é o curador dessa exposição. Ah... E mostrando tudo. Entrevistando os caras. É super, super legal. São incríveis. Olha aí. Então, eles estão lá na Pinacoteca. Vale a pena vocês darem uma... Wagner. Oi. Wagner. Fala. Na década de 90, a gente contratou os gêmeos lá na Supervia, porque estava tendo muita puxação nos trens. Ah. E a gente contratou e eles fizeram arte nos trens. Que legal. Você tem alguma foto disso? Tenho. Eu posso conseguir com o pessoal lá da Supervia. Ah, passa aí. Seria super legal. Claro que alguns acionistas queriam me matar, né? Mas... Claro, é. Sim. Mas super legal. Super, super legal. É. Muito legal. Uma parte dos acionistas aprovaram e a gente fez. Eu conheci. Tem muita arte... Tem muita arte de grafite nos banheiros, né? É. Direto, né? Bom, olha aqui, gente. Se vocês entrarem na apresentação, isso aqui dá para entrar. Então, vocês vão ver... Olha, aqui tem um link, tá? Eu associado, tem um link associado. Olha aqui, ó. Tem link aqui. Ok? Mini tour. Tem um link. Vocês entram aí e vão para a apresentação do tour. Esse aqui é bem legal. Olha, outro link aqui, ó. Então, aqui, tá cheio de link e vocês vão curtir aqui. Aqui é uma coisa que dá para curtir. Se tivesse a internet rápida, aqui dava para entrar em alguns aqui numa boa. Mas é bem legal. Outro cara espetacular é a Cobra. Esse aqui está no aeroporto de São Paulo, de Congonhas, né? Maravilhoso. Isso aqui era o aeroporto como era antes, né? Ele desenhou. É. Quem... Bom, quem anda lá por Congonhas já viu esse mural. Quando foi inaugurado, a rua me ligou e falou, olha, tem um mural legal. Eu saí do voo. Foi logo, logo depois, assim. E eu fiquei procurando, daí achei, fotografei. Super legal. Olha que bonito. Maravilhoso. Esse aqui é no exterior, tá? É fantástico. Ele é... Esses dois são internacionais, né? Tanto esses dois... Não, esses três, né? Os gêmeos e o cobra, eles estão pelo mundo. São... Olha, aqui... Isso aqui é um outro... É um outro vídeo, tá? Aqui tem dois vídeos aqui, tá? Pra vocês verem. É isso aí. São dois vídeos. Então, quando vocês estiverem olhando, se vocês forem olhar de novo, vão com o mouse olhando, porque de repente tem um link aí e tem uma surprise interessante pra dar uma olhada. Sente essa do cobra? Olha onde que ele fez o grafite. Espetacular. Espetacular. Olha. Isso aqui tudo eu peguei da página oficial do cobra. Vale a pena entrar lá. Tem aqui no Rio também o cobra. Tem no Rio? Ali na parte da Cidade Nova. Ah, é? Tem muita coisa dele. Ô, Regina. Se você conseguir, manda. Acho que aí valeria a pena a gente pegar e ficar dando uma... Mandar aí umas fotos. Eu sei que... Foi acho que o cobra que fez em frente à igreja lá perto do cemitério de São Paulo. Aquela igreja perto do cemitério de São Paulo. Qual é o nome? Hélio? Qual é o nome daquela igreja lá perto do cemitério de São Paulo? Ah, eu não me lembro. Arturo, Arturo. É. Socorro, socorro. Qual é o nome da igreja lá? Ninguém se lembra. Ah! Ô, 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 ô. Ô, Marcos. Você foi de bicicleta lá pra ver. Fala aí. Ele tá tentando colocar o som, não consegue. Na pereditualista? Na pereditualista? Na pereditualista? É, de Calvário, né? Calvário. Igreja do Calvário. É do Calvário. Exatamente. Eu sei que o Marcos Ferradans foi de bicicleta lá fotografar. E eu fiquei ali na semana seguinte, mas na semana seguinte eu vim pro Itatiba e não fotografei. Então eu tô devendo essa. Uma obra sensacional. É, maravilha, né? O Cobra. Assim, ela ficou um pouco escondida porque eles usaram o muro lateral da igreja. Ali onde uma moça tinha sido atropelada de bicicleta há um tempo atrás. Aham. Naquela curva ali. Mas a obra do cara é fantástica, né? É. É. É espetacular. Espetacular. Vale a visita. Vale a visita. Vale. Ô, Marcos. Fecadans. Posta aí algumas fotos de lá que você tirou. Ih, cara, será que eu acho elas aqui? Eu vou postar lá. Ah, você vai achar. Certamente. Eu acho. Mas não precisa ser já. Pode ser daqui a pouco. Sem problema. Não, eu curto... Não, tudo bem. Eu curto o grafitismo pra caramba. Eu acho uma expressão fantástica. Apesar da gente associar muito ao urbano, né? É. Ao metropolitano. Essa associação contínua que a gente tem pela história do grafitismo. Mas o grafitismo é rural também. Ele é rural. Interessante. Não sei se você pesquisou sobre isso ou ouviu. Não, eu peguei nada sobre isso. Mas você vai pra Zona Serrana do Rio. Se você arrumar alguma coisa sobre isso, coloca aí pra gente. Tá bom? Eu vou arrumar pra você. Na Zona Serrana do Rio tem vários lugares onde tem grafitismo rural. Fantástico. E outra coisa é o grafitismo indígena também. Ah, bom! Grafitismo tem arte das cavernas, né? É. Grafite, né? Exato. Por isso que é legal. A gente que é metropolitano tem uma coisa muito ligada a metrô, essa coisa de Paris, Nova York, né? Dessa pichação até de conturbado mesmo, de aglomeração humana. Sim. Mas o grafitismo é uma arte muito expressiva humana, né? É. Muito mais humana do que urbana. É, olha. O homem da caverna começou a fazer o grafite pra se entender, né? Exato. Pra entender como é que era a cultura. E aí começou... E também serviu pra passar a cultura, né? Passar a informação adiante, né? Pros filhos e tal. Enfim, espetacular. Então, é. A arte das cavernas era grafite. Era street... Não era street art, né? Era cave art, mas era precursor. Bom, olha aí do cobra. Olha que coisa absolutamente espetacular. Parece uma foto, né? Impressionante. O homem ligou, né? Ah, ele tá aqui. É esse aí, não é? Ô, pegadão. Não é esse aí? Acho que é esse lá da... Não, não. Aquela obra são crianças. Ah, tá bom. São crianças representando as religiões. Tá. Esse aqui são lugares da praça. Aí é o... São as figuras... Deve ser uma praça. Enfim, eu não sei. É, eu não sei onde é isso. Ah, isso daí é entrar lá no site do cobra e... Ah, olha aqui. Tá lá. Olha aqui. Ô, Wagner. Esses são os laureados com o Prêmio Nobel. São todas figuras. Ah, é verdade. Os Pilares da Paz. Dalai Lama. Mahatma Gandhi. Pilares da Paz. Malala. Malala. O Mandela. O Mandela. E o Gandhi. Mandela. São os Pilares da Paz, né? Isso. Faltam alguns. Olha, esse daqui... É... É... Fica lá na... Perto lá da Rodovia Presidente Dutra. E foi pago, né? Pra ele receber. É uma fábrica de chocolate. Olha aí. Que legal. É da Castelo Branco, não é? Castelo? Acho que é. Você tem razão. É Castelo. É Castelo Branco. É na Castelo. É, eu me enganei. Exatamente. Castelo Branco. Wagner. Ah. Tem um outro dele na Castelo, no Porto Madeiro, no quilômetro 45. Ah, é? Ah, é. Muito bonito. Olha aqui. Olha aqui. Mais outras telas dele. Mais outras telas dele. E aqui, gente. E aqui, gente. Um monte de dicas de dicas pra vocês curtirem. Pra vocês curtirem. Tá? E é isso. E é isso. Muito bom. Muito bom. Parabéns. Muito bom. Parabéns. Ótima. É isso. Muito bom. Eu gostei muito. Só uma curtição. Parabéns, Wagner. Muito bom. Muito legal. Excelente. Muito, muito legal. Muito bom. Muita informação. Muitos links. Tem um monte de links aí pra vocês verem. Tem videozinhos. Olha aqui. O Reginaldo colocou o link do Basquiat. Outro link aqui do Basquiat. Ah, é um filme. Tem um filme do Basquiat. É um filme. É grátis aí. Tá de grátis. Teve uma exposição grande do Basquiat. É. Teve aqui no Rio. em São Paulo. Em São Paulo. Era diferente. Aqui também teve. Uma bem grande. É. É isso. Ali no... Wagner, duas observações. Duas observações em relação à questão de grafite. A primeira é a questão da transgressão. A garotada que pintava no metrô de Nova York fazia de madrugada. E, geralmente, no pátio onde ficavam os trens parados. Legal. Eles conseguiam subverter a ordem lá. No estacionamento. Isso. No estacionamento. E a grande jogada deles era quem era mais audacioso, que conseguisse terminar uma obra grande. E qual era a curtição deles? A curtição deles era quando o trem passava e ele tinha lá a sua marca. Ou seja, eles ficavam observando quem tinha mais marcas passando pelos bairros residenciais. De qualquer maneira, a classe média nova iorquina detestava aquilo. Achavam que estavam emporcalhando o sistema do metrô. O meu tio, que sempre morou em Nova York, em Queens, ele ficava horrorizado. Como é que os caras te estragam? Ele dizia, não, tio, mas isso daqui é arte. Isso é uma expressão nova. E ele não conseguia entender isso. Ou seja, os valores dele eram trem limpinho. Novinho. Era trem limpinho mesmo. Limpinho. Mas, de qualquer forma, essa transgressão, ela é, na verdade, uma coisa bíblica. Tem muitos rabinos que dizem que se nós não tivéssemos transgredido, o Homo sapiens não teria sido formado. Porque ele é uma formação de várias espécies, inclusive de trogloditas, de seres muito menos Homo sapiens que a gente poderia imaginar. Agora, alguém teve a audácia de cruzar. E o que resultou foi, na verdade, o vencedor foi, não o mais forte, mas o que mais se adaptou. The fittest, né? Darwinianamente falando. Mas, de qualquer maneira, essa questão de... E na Bíblia tem muitas passagens de transgressões. O Abraão, por exemplo. O Abraão, ele largou a casa do pai. Numa sociedade paternalista, ele disse, eu tenho um chamamento de Deus, eu tenho que sair. Eu tenho que sair daqui. E ele rompeu todo um ciclo cultural do paternalismo, patriarcado, na verdade, da época. A mesma coisa que sucedeu depois com Jacó, com José, etc., na Bíblia. Então, eles dizem que a transgressão faz parte do nosso DNA. Se não houver transgressão, não vai ter inovação. Nós vamos repetir as mesmas coisas, porque a gente não vai ter curiosidade de buscar coisa nova para fazer. Mas, de qualquer maneira, os artistas tomam liberdades muito maiores do que nós, arquitetos, engenheiros e médicos. Sim, sem dúvida. E eles avançam. O Cobra, o Cobra é um artista caríssimo. Ele cobra 400 mil por um painel, 500 mil por um painel. E tem gente que paga. Tem gente que paga. E nas coleções de artes já privadas, a obra. Ele é considerado um artista. Agora, eu queria só terminar dizendo que o que a arte, na verdade, sai disso tudo é que nós estamos evoluindo. Nós estamos evoluindo e eu acho que temos que dar espaços para os artistas pintarem. Aqui na favela de Santa Tereza, a Embaixada Francesa, através do seu diretor de cultura, patrocinou, acho que foram 20 artistas grafiteiros que pintaram a favela inteira com temas que são deles. Não houve nenhuma direção de arte. Cada um pintou o que queria. E a favela ficou muito interessante, ficou muito alegre. E as crianças da favela ficavam animadíssimas durante a pintura dos fachadas dos barracos. E ficou uma coisa muito interessante que a Embaixada da França, isso na época do Temer ainda, ou da Dilma, talvez da Dilma, tenha gasto um dinheiro comprando latas de spray e dando para os melhores grafiteiros. Esses grafiteiros são tão bons que eles têm cartão de visita. Quando você vai conversar com eles, diz assim, você está interessado e já vai promovendo. Legal, legal. Já tem o marketing. Muito legal. Mas olha, está de parabéns, porque a sua pesquisa é bem comprehensive, ou seja, completa. Muito bom. Mas é impressionante, a gente vai afundando, daí tem coisa, tem coisa. Na realidade, você toca um pouco na superfície, várias coisas. Sempre dá para mergulhar e ver mais coisas. É muito interessante. É o mundo. É bom que você tenha começado com o diagrama. Para organizar. Para localizar a bolha em que eles se encontram. Exatamente. Eu acho que eu gostei demais desse diagrama. Quando você mostrou aquela vez, você mostrou isso aí para a arquitetura, que era algo parecido. Eu fiquei fascinado. Eu me lembro que, na época, eu mostrei um monte. Até a Helena fez já uma arte em cima de uma delas. E daí, quando o Carlão, que lançou o desafio de falar sobre os grafiteiros, que eu não entendia, não sabia nada, daí eu peguei essa... Foi interessante, porque foi o início, sabe? Que dá uma ideia. Daí você vai pelos vários para entender um pouco o desenvolvimento. E daí vem no grafite, daí no grafite eu achei algumas biografias interessantes que eu coloquei aí. Então, vale a pena. Esses do CAT, que é o Planet Grafite e o outro sobre street art, eles são baratinhos, custam 12 dólares cada um, sabe? E também o que eu achei legal é o handbook lá, de como fazer grafite. Eu achei uma curtição. Legal. Muito legal. Nova era, novos tempos. É, bom, isso daí vai continuar, né? Vamos ter que tirar o Wagner da prisão, hein? É, daqui a pouco está grafitando, aí vai ser bom, né? Eu vou comprar umas latinhas de tinta. Pois é. Aqui no Rio, Wagner, aqui no Rio também tivemos um cidadão chamado Gentileza, que escrevia na perimetral aqui da Praça Mauá, indo lá para o Brasil. Ele escrevia todo tipo de sabedorias populares. Era um filósofo de rua. Ele vivia na rua, todo vestido de branco, uma espécie de um sujeito meio... Gentileza gera gentileza. Gentileza gera gentileza. É, legal, né? É. Ele ficou famoso. É, legal. Ah, eu pedi para o Marcos aí, se ele puder mostrar a imagem daquele grafite lá, outro lá da Castelo Branco, que seria legal. Lá do Cobra. Vamos mandar. O Marcos Fergadans, esse é o Marcos Rodrigues. O Marcos Fergadans, são os grafites lá da Igreja do Calvário, que seria superlegal também. E Regina, se você puder mostrar alguma coisa lá do Supervia, seria ótimo. Eu vou procurar se tem ainda, eu vou falar com o pessoal. Eu acho que seria legal, gente, se a gente pudesse pegar, como o José Luiz aí, às vezes tem barcos, ou tem gatos, né? A gente puder ter um sobre grafite, street art seria muito interessante, se pudesse dar uma poluída aí de grafite, street art seria interessante. Mas, enfim, é isso aí. Legal. Muito bom. Valeu. Falou, gente. Valeu. Wagner, foi maravilhosa. Tchau. Foi ótimo. Valeu, Wagner. Parabéns. Muito legal, Wagner. Nossa, uma viagem. Amei. Falou. Parabéns para a Rô, hein? Valeu. A Rô me deu um monte de dica aí, um monte de link. Foi jóia. Foi ótimo, Wagner. Parabéns. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau, pessoal. Vanessa. Tchau, Wagner. Tchau. Um, dois, três, já. Tchau.